Se você sabe o que é lipoaspiração, a gente acha que sabe, a gente tá aprendendo direitinho hoje. Com ele, o cirurgião plástico, o doutor João Menezes, tirando todas as nossas dúvidas, você pode ligar, fazer a sua pergunta, tirar... Não precisa se identificar se estiver com vergonha. A Dani já tá com uma pergunta aqui do WhatsApp, né Dani? Exatamente. Olha, Gabi, coloca aí pra gente ver, ó. Na verdade, não é nem sobre o procedimento, é sobre valor, curiosidade aqui, viu? De quanto seria a média de valor de uma lipo e se aqui no Vale, né? Tem um lugar bem legal pra fazer. É mais ou menos uma ideia aí pra pessoa que tá curiosa. É, a gente não pode falar em preço, que não é uma coisa ética, né? Mas é lógico que varia muito do que vai fazer, né? É, estão perguntando aqui. Vai depender também do que vai fazer. É claro, tem vários tipos de procedimentos também, né doutor? A área, se ele paga, etc. Várias coisas, né? Doutor, a Adriana Menezes, ela tá mandando um beijo. Adriana, que é de Fortaleza. Um beijo aí pra Fortaleza. Ela diz o seguinte, eu tenho muita, mas muita gordurinha debaixo do braço. Debaixo do braço, se eu tirar essa gordurinha, doutor, eu vou ter que tirar a pele também? Normalmente, por exemplo, assim, se ela tiver uma pele bastante firme, você pode ter uma retração de pele. Mas se ela tiver um pouquinho de flacidez, ela vai ficar assim, com flacidez embaixo do braço. Fica com a flacidez. Aí depois pode retirar a pele? Pode, daí você faz uma cirurgia de bractomia, que é retirada de pele, né? Então, lindona de Fortaleza, manda um sol um pouquinho pra cá também. E pode sim, pode tirar. Dani, tem gente na linha? Tem gente na linha? Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Ana Maria de Santos dos Campos. Oi, Ana Maria, tudo bem? Qual que é a sua pergunta? Tudo bem. É o seguinte, eu tenho quatro cesarianos e eu fiquei com uma aderência muito forte na barriga, caída, assim. Eu queria ver se isso também pode ser feito, como que pode agir, se tem como fazer. Você quer saber se pode tirar essa aderência ou se você pode fazer uma lipo e pode dar aderência? O que que é? Isso, não, eu já tenho aderência. Já tem. Gordura caída, ficou aquela gordura caída. Eu quero saber se tem como tirar, se pode fazer a lipo. Com a lipo, não. Mas eu acredito que o seu caso seja mais uma abdominoplastia ou lipo-abdominoplastia também, que dá um resultado muito bom. Até uma pergunta legal, Adela, porque a gente vê o seguinte, as pessoas que têm tendência a quelóide ou aderência, isso não tem como descobrir antes. É uma coisa mais estatística, né? Então, é da pele. Quanto a pele for mais grossa, mais chance você tem de ter uma cicatriz mais grossa. Mas é impossível saber antes se você não tem nenhuma cicatriz no corpo. É, tem coisa, ah, eu tenho quelóide. Você só vai saber quando acontecer, né? A gente vai ver cicatrizes anteriores. Fez uma cesárea, tá maravilhosa, a gente opera tranquilo, né? Dani, tem perguntas aí no ato? Tem sim, é uma até relacionada, viu? Olha, ela disse que já fez a abdominoplastia no ano retrasado, só que o estômago ficou muito alto. Ela quer saber se a lipo ajuda a resolver isso. Depende se for apenas gordura, pra você ver a flacidez da pele, ou se foi realmente a musculatura, que apesar de ser fechada, pode ter dado uma distendida, daí seria o tratamento, né? Porque daí você tem que examinar pra ver. Ok, e por falar em beleza, né? A gente quer o culto ao corpo, né? Exatamente. Por falar em beleza, tá chegando o dia do Brasil conhecer a mulher mais bela do país. E a Band Vale está na cobertura do Miss Brasil. Quem acompanha o dia a dia dessas meninas lindas, bem de pertinho, ele tá bem servido, viu? É o repórter Otávio Baldinho. Boa tarde, Otávio. Hoje, as candidatas e a Raíssa Santana, atual Miss Brasil, participaram de uma ação social super bacana na APAI, aqui de Ilha Bela. 270 pessoas acompanharam um bate-papo com as Misses e com a Raíssa Santana. Foi bem legal, cinco meninas puderam fazer perguntas pra elas e foi uma conversa super bacana. Agora à tarde, as candidatas, a Raíssa Santana e o Cássio Reis, que vai ser o apresentador do Miss Brasil, participam de um ensaio geral lá no Teatro de Vermelhos. Nesse teatro, que vai ser o palco do concurso no sábado, dia 19, às 10h30 da noite. É uma incrível infraestrutura, um teatro construído no meio da Mata Atlântica. São 1.500 metros quadrados, uma obra-prima feita pelo homem e pela natureza, que vai ser palco do Miss Brasil 2017. E a gente continua atualizando vocês aí com as últimas novidades do Miss Brasil 2017. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, meu querido Otávio Baldin. Amanhã a gente vem com mais novidade aí sobre essas belas mulheres. Uma delas vai representar o Brasil no Miss Universo, Dani. Isso mesmo, viu, Sol? E olha, gente, tem uma pergunta bem legal aqui, viu, Solange? Que é bom que não fala só daquela lipo da pochete que a gente comentou, viu? Eu tenho muita gordura nas costas e já ouvi dizer que não se pode lipar as costas nem mexer nas mamas porque prejudica as glândulas mamárias. Isso é verdade, doutor? A gente faz esse jeito de mama o tempo todo, né? Então, quer dizer... Faz os dois, né? É, pode fazer os dois. Agora, a lipo nas costas, você pode ser feito sim. Se ela tiver uma boa retração, o resultado é excelente. E lipa em outros lugares do corpo também? Pode, pode fazer, por exemplo, se você for fazer uma lipo numa mama, você vai deixá-la flácida, né? Com a perda de gordura, às vezes de um quilo ela já tem uma quedazinha, se você lipar. Agora, você pode, hoje em dia você faz mais lá fora, aqui não se faz muito, mas você enxerta. Às vezes você faz uma mama e enxerta gordura na mama, deixa ela redonda com enxerto de gordura. Com a vantagem de não ter rejeição porque é do próprio organismo? É, não tem rejeição, mas ela fica com microcalcificação. Então, tem gente que é contra pelos exames, entendeu? Entendi, entendi. Bom, a Karina e a Luceli estão falando assim, o que é a abdominoplastia que o doutor comentou? A gente tem uma arte aí, uma animação, vou pedir para o doutor comentar e explicar para a gente, doutor João. Isso é a abdominoplastia. Aí, na verdade, né, vamos esperar da continuidade. Isso daí, na verdade, não é a abdominoplastia, é uma lipoabdominoplastia, tá? Tá tirando a gordurinha primeiro. É, primeiro você tira toda a gordura, tá? Que possível, tá? Depois você vai pegar e vai tirar a pele, fechar a musculatura. Na verdade, é uma lipo antes da abdominoplastia. Com uma vantagem, né? Você não precisa ter um descolamento muito grande porque a pele fica mais solta. Então, a vascularização da pele é melhor, tendo a gente menos complicações, né? Como necroses, etc., assim, em pacientes com muita estria ou fumante, né? O fumante, quer dizer, essa coisa que está no meio que a gente está vendo, parece uma estradinha. Aí amarra também o músculo para tirar a flacidez da barriga, é isso? É, porque, na verdade, a abdominoplastia é uma indicação médica, tá certo? O lipo é outra. A abdominoplastia, você vai estar com a musculatura um pouco afastada, com sobra de pele, às vezes com lipodistrofia também, que seriam as gorduras localizadas. Por isso que você pode fazer, para afinar um pouquinho, uma lipo, mas não adianta só a lipo. Porque o abdômen vai continuar caído e musculatura aberta, tem que ser conjunto, né? É mais ou menos aqui, Gabi. Vamos ver aqui, ó. Você mostra mesmo. Isso daqui, você está aqui, ó. Isso aqui é a sua barriga, né? Está aqui. Gente, aí de repente você quer tirar a gordurinha, você tira a gordurinha e sobra a pele. Aí o que a abdominoplastia faz? Ela tira esse excesso de pele. É mais ou menos isso, né? Está vendo, Dani? Nada como a tecnologia aliada à medicina para resolver o nosso problema, que não somos mísseis, né? Exatamente. Só mais para você, mísseis, ia ter que ter muita liposperação ainda. Mas olha, gente, o Ministério do Planejamento confirmou que o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, estará no pacote de concessões que o governo federal planeja fazer no ano que vem e será leiloado. A concessão de Congonhas vai prejudicar a infraestatal que administra aeroportos públicos e que sofre com queda de receitas devido à transferência de aeroportos mais rentáveis ao setor privado. É só o governo não está aguentando, né? É, mas então a infraestatal também tem que fazer a parte dela, né? A gente vê aeroportos aí, o de Congonhas, por exemplo, a estrutura não aguenta tanta demanda, então precisa fazer investimento. Vamos ver o que vai dar em Congonhas e como é que vai ficar essa questão dos voos para São Paulo. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, já também não cabe mais tanta gente, já está super carregado, né? Não suporta tudo, né, gente? E olha, a Caixa Econômica Federal reduz os limites de financiamento da casa própria. Mais informações para você no próximo bloco, então não sai daí. E agora aquele momento que a gente adora de colocar ao vivo os recadinhos que a gente recebe aqui pelo WhatsApp. Oi, Sol. Oi, Luquinhas. Adoro o programa. Beijo. Assisto todos os dias.